Bom, o comandante da PM de São Paulo, afastado pelo governador João Doria por convocar ato contra o Supremo Tribunal Federal, pode ser expulso da corporação. A reportagem é de Michael Mendes. A gota d'água para o afastamento do coronel da PM, Alexander Lacerda, foi esta foto divulgada na própria rede social dele, no Instagram. Na imagem aparece um título com os dizeres, polícia apreende container com seis cepas indianas, prontas para acabar com o Brasil. Na imagem tem ainda uma montagem com o corpo de uma mulher, onde o governador de São Paulo, João Doria, aparece ao lado do ex-presidente Lula, Renan Calheiros e outros políticos da oposição ao governo Bolsonaro. Em outro post na rede social, ele faz um chamamento ao desfile de 7 de setembro em Brasília. Em um dos títulos, ele escreve, o caldo esquentou. Em mais um post provocativo...